A tarde começou nublada, mas isso não impediu que pessoas viessem ao FSM para prestigiar o Samba Campus no dia 29 de março. O evento marcou a retomada das atividades do Vivo Campus, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão. Mesmo com a chuva, a Universidade foi palco de dança, arte e motivação. O Samba Campus uniu pautas sociais como o combate ao machismo, racismo, homofobia e intolerância religiosa. As mulheres não vão voltar para os fogões, os negros não vão voltar para as senzalas, os gays não vão voltar para os armários e os religiosos de matriz africana não serão mais demonizados. O estudante Manuel Luthieri participou do evento com intervenção artística. O samba e a cultura popular do carnaval estiveram presentes através da bateria da Escola de Samba Arco-Íris. Essa edição do Vivo Campus teve a parceria do Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM e da Universidade Aberta do Brasil. O evento contou com a co-organização de coletivos e grupos que compõem a Muamba, em Santa Maria, e do militante do movimento negro, Neidogun. Poder para o povo preto!